Tá lento e só lento Eternamente grata Que me trouxe até aqui, na verdade Cantor, compositor, artista Dono do palco móvel show Se você quiser contratar para os seus eventos Se quiser levar o palco móvel aos seus eventos E quiser conhecer também o palco móvel Agora vocês vão conhecer ele Keké Abreu no programa show da Janine Peixoto É show! Mulher, minha doce fissura Mulher, bem na dose mais pura Mulher, de sorriso aberto Mulher, resistir não é certo Mulher, minha doce fissura Mulher, bem na dose mais pura Mulher, de sorriso aberto Mulher, resistir não é certo Paixão, gostosura palpita Tesão, sobe louca e mentida E assim me aumenta a certeza Que a chama vai estar sempre acesa No céu, fui ave sem bando No mar, peixe voltando ao rio Andei pelos campos no frio Já achei Quando estava vazio Menino Obrigado mais uma vez por estar no meu programa Seja bem-vindo Seja bem-vindo, volte sempre Deus abençoe Obrigado É a primeira vez ou será a última? Se Deus quiser Com certeza E que Deus abençoe os teus caminhos Porque os teus caminhos O papai do céu é quem coloca para que você siga É verdade Cada vez mais E quanto mais fé você tiver Mais força de vontade Mais você vai aprender No meio de tanta gente maravilhosa Que você tem na TV Parangaba Principalmente na TV Parangaba Agora que você está iniciando o seu programa Com certeza são guias Tanto os que estão por trás da câmera Na produção Como os que transmitem Como também todo o pessoal que participa Os artistas, os ilustres Que participam do seu programa E seja sempre bem-vindo também ao palco móvel Porque quando você sobe no palco móvel É show E o show da Janine É na TV Parangaba Web Obrigado Mais uma vez agradecer Porque foi a partir de você Que tudo isso pode acontecer E agradecer também ao papai do céu Porque sem a permissão dele Nada disso aconteceria Tá lento em fogo